Ela me faz de cavalão, volta por cima e me dá o setado Toca a volgada, toca a volgada O DJ S G C é um cara sem limite Esse é o mono F12, esse é o mono F12 Ela me faz de cavalão, volta por cima e me dá o setado Toca a volgada, toca a volgada Toca a volgada, toca a volgada Soca a volgada, toca a volgada Soca a volgada, toca a volgada Soca a volgada, toca a volgada Então vai na vinha, desce, vem na minha direção Vem na vinha, vem na vinha, vem na vinha direção Oi na equipe Cashbox, caravinha CECI Oi na equipe Cashbox, caravinha CECI Oi na equipe Cashbox, caravinha CECI Então bota você pro pau, vai que a música tá apertadinha Então bota você pro pau, vai que a música tá apertadinha Então bota você pro pau, vai que a música tá apertadinha Então bota você pro pau, vai que a música tá apertadinha Ouro de TSG, esse réu é o cara sem lhe ver Esse é o mono F12 Esse é o mono F12 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 Amém.